Radar do Nicola. Uma das perguntas que eu mais recebo de torcedores do São Paulo é a reforma do Morumbi sairá ou não do papel? No dia 29 de dezembro do ano passado, São Paulo e W Torre divulgaram um acordo prevendo uma ampla reforma do estádio, que passaria a ter uma capacidade para 85 mil torcedores em dias de jogos, 100 mil pessoas em dias de shows, com a criação de um anel inferior, que tornaria o gramado muito mais próximo do torcedor, com anfiteatro para 20 mil pessoas, com estacionamento para 2 mil pessoas. Oito meses depois, nove meses depois, já estamos no mês de setembro e não avançou absolutamente nada, eu vou trazer o motivo. São Paulo e W Torre não conseguiram chegar a um acordo em relação à parte financeira. A W Torre se comprometeria a assumir 100% do custo da obra, entre 500 e 800 milhões de reais. O ponto é o que o São Paulo oferece em troca, quais as contrapartidas. O Tricolor não abre mão do seu estádio, de ter a chave, a agenda do Morumbi, para completar o gramado sintético, que seria uma das exigências da W Torre, também é muito mal avaliado dentro do São Paulo. Diante desse cenário, com a incompatibilidade entre Tricolor e W Torre, posso dizer para você que a chance dessa obra avançar hoje é muito pequena, para não dizer zero. Então, quer dizer que ela tende a zero, mas não existe a possibilidade dessa obra avançar com uma outra empreiteira? São Paulo teria esse problema na contrapartida, porque para alguém colocar dinheiro, esse cara vai querer, como o Palmeiras, no caso da W Torre, a chave do estádio. Olha, Elia, eu vou colocar entre 500 e 800 milhões, mas a partir daí a agenda de shows é minha, eu vou precisar capitalizar esses 500 a 800 milhões. O São Paulo quer a obra, mas não quer o ônus de ter alguém como parceiro de um estádio que é dele. E os próprios conselheiros e diretores são radicalmente contrários a essa ideia de ceder a chave. E diante dessa incompatibilidade, por mais que você encontre, qual outro parceiro vai colocar o dinheiro sem ter a possibilidade de retorno? Só recurso próprio, se for buscar recurso próprio do São Paulo, é gerar um endividamento muito grande. E o endividamento do São Paulo já passa de 700 milhões.